Em São Paulo, a Polícia Militar recupera medalhas roubadas do atleta Arthur Nori, Paulo Edson Fiore. As medalhas que haviam sido roubadas do ginasta olímpico Arthur Nori, de 27 anos, foram encontradas pela Polícia Militar na noite desta terça-feira, em Osasco, na Grande São Paulo. Os policiais foram acionados via rádio pelo Copom, que recebeu denúncia. A equipe foi até o local indicado, na rua Teotônio Vilela, no Jardim Santa Maria, onde encontrou, em uma lixeira, uma caixa de sapatos e, em seu interior, as 33 medalhas pertencentes ao ginasta. Os objetos foram levados na madrugada da última sexta-feira, dia 5, por ladrões que invadiram a residência dele, na Lapa, Zona Oeste da capital. Apenas uma funcionária de 64 anos estava no imóvel e foi rendida por dois criminosos, que levaram, além das medalhas, uma mochila, chaves e uma CNH. Arthur Nori foi comunicado imediatamente sobre o encontro do material e seguiu para a sede da 2ª Companhia do 14º Batalhão da PM, no Jardim de Abril, em Osasco. Após o reconhecimento de que se tratava realmente dos objetos roubados de sua casa, Nori acompanhou os PMs até o 5º Distrito Policial de Osasco, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Com as medalhas de volta, Arthur Nori se sentiu como que subindo de novo ao pódio. Ah, eu fiquei muito feliz, na verdade eu fiquei desconfiado no começo, né, porque a gente fica meio assustado. Eu também já tinha recebido uma ligação ontem, mas não eram minhas medalhas, e aí recebi hoje de novo. E aí eu estava ansioso para chegar e quando vi estavam todas na mesa, né, era até a mais que eu achava que tinha lá. Então, todas recuperadas aqui, graças a Deus, consegui, estou muito feliz de conquistar novamente as medalhas. A Polícia Civil está analisando as imagens registradas pelas câmeras de segurança do imóvel para tentar identificar os criminosos.